tudo certo com vocês aqui é o piazinho mais um vídeo pra vocês aqui neste canal vocês estão ligados se inscreve aqui no canal deixa o like me segue na rede vizinha tudo aqui embaixo arroba piazio underline e também na descrição desse vídeo está deixando aí toda explicação sobre o react que eu faço aqui que é com pontuação pode ver pela cara aí brenos e maria é então o seguinte também tem um contato piazio arroba gmail.com pra você poder divulgar sua marca se quiser fazer alguma ação aqui no canal no comentário fixado vai estar deixando o link no meu canal de música vai sair muita música pesada nesse link vai lá se inscreve no canal também é isso família vamos para o react entre maria e brenos cd há quatro anos já fiz aí a terceira fase contra o pedrinho brenos e pedrinho agora maria e brenos e o título do vídeo é namorados e um ponto de interrogação então não sei qual as idéia semifinal da lá em aracá aracruz espírito santo é isso família acho que você dá muitas voltas não você já estão ligado como funciona a pontuação para quem não sabe esse canal aqui a gente faz react com um placar uma pontuação onde eu dou a minha opinião referente ao o rádio e você dá sua opinião nos comentários e a platéia vai dar opinião dela lá quem tá certo ninguém tá certo o que tá certo é que cada um tem a sua opinião mas o canal é direcionado a debate sobre o rádio não sobre a minha opinião está acima de todos nós então tem pessoas que estão confundindo o canal então é isso chega com nós no sapatinho vamos para o vídeo e marcha é muito barulho e a partir do rádio e não temos um bom bom ó ó 3, 2, 1, RIMA! Não quero fazer flow, mas na verdade meu parceiro é rima e eu marco gol Por isso mesmo que a rima escancara, hoje o flow de Detroit vai bater na sua cara Vai bater, você vai retroceder, você não entendeu que eu encaixo no grave Se rimar no Detroit é fazer bom, hoje você bateu na trave Tá tudo nos conforme, eu não bate na trave, acerto onde a coruja dorme Por isso mesmo, você perde na rinha, vai perder pra rainha, fiz que gol de bicicletinha Não diga bicicletinha, eu vou improvisando, falou de coruja e o coruja tá tomando Na bicicletinha, foda-se você Maria Coru tá tomando, mas é de repente, na verdade hoje você vai dormir de coru quente Por isso mesmo que você apanha, você quer fazer o flow, mas você perdeu a manha Eu rimo debaixo da chuva nessa praça, vai entender, o que te faz aqui você não passa Sem maldade, você não ouviu, eu vou dormir de coru quente e te mato a sangue frio É a sangue frio, só que aqui eu acabo, sua cabeça é sangue frio e o seu fogo tá no rabo Aí é foda hein Mas na verdade, a vida ela te cobra, você é de sangue frio, sabia que era uma cobra Não, não sou uma cobra não Ó, deu três pontos nessa rima do fogo no rabo que ela falou E que eu achei que foi uma rima muito boa pra esse tipo de batalha com povão mesmo Então, três pontinhos Uma rima acima das outras, que estava dando dois pontos e um E é isso, vamos seguir aqui Você é de sangue frio, sabia que era uma cobra Não, não sou uma cobra não Eu só tô aqui, tranquilo, fazendo improvisação Ah, falou de fogo no rabo, essa é sua proposta Quando os outros falam com ela, ela não gosta Eu respondi, é o meu papel, por isso eu sou MC Mas na verdade, parceiro, você é um fudido Eu falei, você não gostou, o que foi? Você ficou ofendido Não, eu não fiquei não Da hora aquela ponte do mano, do dragão Que o Texas mandou Mas calma que eu não sussurro Dragão cuspe no fogo Eu sempre me achei meio burro Aí é foda, hein? Seguinte, vamos lá para a votação E marcha Seguinte, família Brenos 11, Maria 10 Mas Brenos ganhou o round por quase nada Bem acirrado esse round Mas ele conseguiu ganhar da mesma forma Mesmo sendo acirrado Um a zero Brenos Então é isso, família, vamos para o segundo round Se você tem alguma dúvida sobre essa votação aqui Você pode deixar nos comentários sua opinião Porque ninguém está certo nesse canal A gente está debatendo aqui, fazendo conteúdo Para ver quantas A real é quantas batalhas a gente vai conseguir chegar mais afiado na votação Essa é a real É quase impossível a gente acertar todos os votos Mas aqui dá para ter uma noção de quem mandou melhor o round Acho que o Brenos foi um pouco mais seguro A chuva começou a atrapalhar ali um pouquinho Mas eu acho que vai dar para seguir firme a batalha A batalha de quebrada é assim mesmo, certo família? A estrutura é aquela que tem ali E marcha, os caras fazem do mesmo jeito E é isso, vamos para o segundo round, não Para a votação Família Vambora para a votação Ei, não vamos deixar a chuva aqui que é só o bagulho não, tá? Entendeu? Quem entendeu, entendeu Se não é isso, família, se não é isso Família, a minha esquerda, a Brenos terminou Quem acha que foi o superior, faz barulho Barulho para a Maria 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 Bênos 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 1x0, concorda? Bênos 1x0, concorda? É isso Certo Vamos lá Oi O que você quer? a anúncia Vale Sicked O A B A O A A O A Entende rima quebra, pino não vai no nariz, hoje ele vai na sua costela Não vai na costela do Bren, cê sabe que eu causo o seu afim Eu vou rimando, sabe que é simples assim, tipo Você fica calma, que eu já que vou mano agora aqui, eu vou impactar Você quebra só isso, eu quebro todos os seus ossos, não vai ter como contar Não, não, na verdade tá de pose, não quebra os meus ossos, rima calcitram B12 Mas na verdade, essa aqui é a epiderme, você no Jers é igual a Araceli da Top Term Mas aqui minha rima é eterna, falou de Top Term, mas minha rima é top, se eu tremo minhas perna Cê me entende que eu vou fazendo assim, rima que é boa, sabe que é nós Tá ligado, o garganta tá zoado, Top Term sem voz Eu tremo minhas perna, eu acho que não, por isso que agora eu vou te mostrando que é improvisação Mas na verdade, entende se se engana, o que treme não é minhas perna, mas sim as perna da cama Ela já tinha ganhado, mas ela puxou o terceiro nessa rima, não tem como Eu acho que o pessoal não vai querer saber o porquê a cama está tremendo O pessoal quer que se lasque, quer saber da batalha, quer saber do que aconteceu 6 para o Breno, 12 para a Maria Lembrando que essa batalha foi a última batalha do Breno antes dele de ter a batalha da BDA 7 anos Se eu não me engano aí, uma das últimas edições que eu vi ele colar E ele já estava meio zoado, ele já deu para perceber que ele reclamou Provavelmente ele já ficou com a garganta ruim, não sei o que aconteceu ali E já foi piorando e teve vários problemas que já foram resolvidos, já está bem melhor Um salve para o Breno, as melhoras aí, certo? E é isso família, vamos para o terceiro round na casa E vamos para a votação não, acho que já deu terceiro, o pessoal já gritou terceiro Vamos para o terceiro round mesmo Não tem papo não, é terceiro round Vamos pular aqui já porque é terceiro a família O, 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 o Vixe! O, 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 o que o elantra, mandaram essa zima, mó neguinha pilantra, mas tá tranquilo, faça improvisação, como é que as pernas tremem, lá em casa só tem um colchão no chão, é um pão com água, na verdade eu te entreguei um pão e a água, só que parceiro, essa é a sessão, chamei pra chamar, assisti Night Kick, só que não tinha televisão, Honro a cultura, me desculpe, não renovei a assinatura, mas calma sua infeliz, se não tiver nós, assiste aquele pobre Kicks, não, deixa eu vou pagar, não tem problema, eu pago a conta do jantar, entende que você é carrosco, mas na verdade, por que tá chorando? Caio Castro, Marino, 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 O que é isso, Brenas? Vamos voltar aqui. Pra mim foi Fatality, certo, família? Dei quatro pontos, não tem como. Ele ganhou a plateia, ele ganhou as molecada aqui, e os adultos, e todo mundo, cê é louco. E é isso, mano. Vamos seguir. Vamos ver a resposta. A resposta. Coloca a comida na mesa, depois você vem conversar com a minha alqueça, eu não sou o jantar, Maria é sobremesa. Três pontos, três pontos. Três, dois, um, irmão. Demorou, tá beleza. Você é a sobremesa que está sobre a mesa. Entende o raciocínio, eu ganho. Sobre a mesa, que fetiche estranho. Você gosta fetiche estranho, por quê? Se você gosta. Eu não entendi, mas você jogou sujo e perdeu no free. Vamos lá, vamos dar uma pausa aqui. Mano, equilibradíssimo o bagulho, certo, família? Mas é esse resultado aí, ó. Mesmo o Breno dando um Fatality ali, certo? O Fatality que eu falo é uma rima que ele ganhou a interação com a plateia e todo o contexto. A interação com a plateia, o flow não foi tanto, mas a rima foi bem acertada. Mas eu achei que valeu quatro pontos. Valeu, foi um Fatality, né, mano? Foi um Fatality. Faz sempre que eu não dou voto pra Fatality. Essa eu achei que foi. E se eu estou errado, você coloca nos comentários, pô, não foi pra tanto, calma aí, você se empolgou, não foi Fatality, foi três pontos, dois. Da sua opinião, na minha opinião foi isso. E não estamos aqui para estar certo, como eu já falei, estamos aqui para dar uma opinião. E comenta aí, porque é legal esse debate pra gente poder evoluir também o jeito de votar. A Maria depois respondeu praticamente a mesma coisa que o Breno com outras ideias. Então eu dei três pontos por isso, não foi um Fatality pra mim. Ela não dobrou as ideias dele com uma ideia nova, ela replicou a ideia com uma... Ela entrou no jogo dele pra tentar ganhar a batalha. É tipo isso que ela fez e dei três pontinhos ali ainda. Se eu tivesse como dar... É... Ah, três pontos. Acho que é isso mesmo. Eu ia falar se desse para dar dois e meio, mas eu acho que mereceu três pontinhos. Pelo que o Breno ganhou, dá essa diferença de um ponto mesmo. E é isso, família. Vamos para o... A votação lá pra ver quem ganhou. Na minha opinião, a Maria ganhou pelo placar de 12 a 10. E é isso. Vamos lá para a votação e mandar marcha aí nesse vídeo. Certo? Isso aqui é só uma batalha. É só uma batalha, família. É só uma batalha, gente, amigos. Vamos para a votação. Vamos para a votação, família. Vai silêncio aí. Silêncio para a votação. A minha direita aqui terminou, foi Maria. Eu acho que Maria foi super inicial de paz. faz barulho. Diferentemente, família, que eu acho que foi Breno que faz barulho. Maria. É isso, mamãe. Só para computar certinho, Breno. Maria. Mary ganhou. É isso, família. Maria ganhou e foi finalista da batalha. Daquele jeito você soltar a musiquinha aqui. Só para não ficar esse silêncio, esse marasmo. É isso. Eu acho que foi justo mesmo. A Maria realmente mereceu a vitória. E é isso. Estamos aqui para trocar essa ideia, certo? Fazer o react aí de boa. Dar sua opinião também. É importantíssima a sua opinião aqui nesse vídeo porque a gente evolui com a opinião também. Com a sua opinião também. Se você tiver um outro posicionamento referente à votação, passa a sua visão aí que é importante. Às vezes eu nem vou comentar, só vou falar valeu pela sua opinião, mas eu li, eu entendi a sua visão, vou estudar a ideia e vamos evoluindo, certo? Porque é assim que é. É isso, família. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. É nóis. Falou. É nóis. E aí